Vamos falar um pouquinho sobre o uso e a importância da água? Quando que a gente usa água? Quando que vocês usam água? Pra tomar, pra fazer um suco, escovar o dente, pra lavar roupa, pra fazer comida, pra limpar a casa, pra fazer um suquinho gelado, pra tomar um picolé, um sorvete, só que não só pra isso. A gente precisa de água pra indústria, porque a indústria precisa de água pra lavar os alimentos, pra lavar o plástico, pra esquentar alguma coisa, pra formar alguma coisa. A gente precisa de água pra muita coisa, pra muita atividade. Geralmente a gente percebe da água quando ela não tem, ela falta na torneira, mas a gente precisa muito da água, muito, 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 muito. Sem água o planeta não funciona. Quando falta chuva não é ruim? Quando não tem água na torneira não é ruim? Como é que vão nascer os alimentos se a gente não tiver água? Não tem. Então em todas as atividades diárias que você pratica aí em casa, quais delas você faz uso direto da água? Vamos pensar, pra tomar banho, pra fazer comida, pra escovar os dentes e pra matar a sede. Mas será que é só isso? Me contem o que mais vocês fazem. Se a gente for pensar na água, com ela lá na natureza, A gente sabe que nós já estudamos sobre a água e não tem muita água disponível no planeta, né? A maioria dela tá lá nas geleiras e a outra tanto em rios e lagos, que são água doce, porque a água do mar é salgada e a gente não pode tomar. Então vamos pensar só. A gente tem água doce aqui, tem água doce aqui e embaixo do solo nos lençóis de água. Só que pra fazer chover, igual a foto 3 aqui, a gente precisa de evaporação, de que a água evapore. Lembra da outra vez nós já vimos isso daí? Então a gente tem a água em forma de gelo, a gente tem ela em forma de gás, né? Gasoso e a gente tem ela em forma líquida. Então é líquido, gasoso e sólido. Sólido porque ela fica dura, gasoso porque ela vira um gás, mas não é um gás, ela vira vapor. E líquido é o líquido. Então vamos tentar olhar aqui essas imagens e identificar, ó. A nuvem, ela é líquida, ela é vapor ou ela é sólida? Sólida é duro, líquido já é água aqui. Ou ela é sólido, vapor, o que ela é? O gelo é líquido, o gelo é sólido ou o gelo é gasoso? O lago é líquido, é sólido ou é gasoso? O mar é líquido, é sólido ou é gasoso? Então vamos lembrar. Líquido é esse que a gente usa pra beber. O sólido é o gelo, durão. E o gasoso é o vapor, que quando a gente esquenta uma panela, esquenta uma água, o vaporzinho sobe, vai lá formar as nuvens no céu. A foto 1, foto 2, foto 3, foto 4. Então a 1 da geleira, ela é sólida, dura, um gelo é duro, não é? A foto 2 das nuvens, ela é vapor, né? Ela tá em forma líquida, hum? Ah, ó, ela tá formando aí a forma líquida, né? Nuvens carregadas, já vai chover, ó, aqui atrás a gente vê uma marca de forma líquida. Ela tá virando líquido, tá se formando. A foto 3 é água doce. A gente pode beber água líquida doce dos lagos. E a foto 4 é do mar, então é água salgada, é líquida, mas nós não podemos beber. E, ó, aqui, bem em cima, a água está em formato gasoso. Só que aqui embaixo, ela tá começando a se formar líquida, ó. Ela tá começando a se condensar, as moléculazinhas de água começaram a se condensar. Porque quando ela sai da panela, ela só umidifica o ar. Conforme ela vai se juntando com mais e mais gotículas e moléculas de água, ela vai até se condensar forte, ficar pesada e cair em forma de água. Então, aqui a gente tem as 4 fotos, ó. Uma no Chile, na Patagônia. Uma na Tailândia, em Bangkok. Uma em Bariloche, na Argentina. E uma da Ilha Bela, de São Paulo. 4 imagens diferentes. Ficou claro? Líquido, gasoso e sólido. Lembrando que a água salgada, nós não podemos tomar. Mas, a gente pode dessalinizar ela. Quer dizer, tirar o sal. Dessalinizar. Mas, é um trabalho um pouco grande. E dá muito trabalho, porque a gente tem que evaporar a água e separar o sal da água. Agora, a água no campo. Vocês acham que ela é importante pro campo, lá? Pro sítio, pra fazenda, pra rural? Sim, ela é. Por quê? Porque sem água, nada cresce. Então, ou tem que chover, né? Chover o suficiente pra que as plantas possam crescer, produzir. Ou a gente vai ter que ir lá regar as plantas. Há muitos anos atrás, chovia-se com mais regularidade, né? Mas, constantemente, agora isso não acontece. Então, na agricultura, utiliza-se uma grande quantidade de água pra regar as plantas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as culturas que necessitam de um maior volume de água é o café, a cana-de-açúcar, né? Porque ela é líquida quase por dentro. O arroz, a soja, o milho, o feijão, a laranja, a cebola, a melancia, o algodão e trigo. Mas, todas precisam. Dá pra plantar nada que não chova, certo? É preciso cuidar para não haver desperdício. Já falamos sobre isso. Usar equipamento e técnicas adequadas pra aplicação. Por exemplo, vamos supor que eu vá regar minhas plantas lá no jardim. E liga minha mangueira aqui na torneira. Só que a minha mangueira tem 30 furinhos. Será que eu vou conseguir molhar o que eu quero lá no jardim? Não, eu vou desperdiçar muito. A gente não pode ficar desperdiçando água. Ela é um bem precioso e nós sabemos que existe pouco no planeta. Tá? Então, a gente tem que saber regar. Vai regar na hora do sol mais quente? Não, porque a gente vai fazer com que a água evapore muito rápido e que as plantas se queimem. Porque vai ter água no solo e pelo sol estar muito quente, ele vai cozinhar. Então, não dá. A gente tá querendo fazer sopa antes do tempo. Então, tem que ter hora pra jogar água nas plantas. E isso, a gente tem que prestar muita atenção. Então, a gente tem que pensar nisso. Se eu jogar no horário do sol muito quente, ela vai evaporar muito rápido e a planta não vai utilizar. E a gente desperdiça a água. Outro manejo bem legal, que nos últimos anos foi se identificado, é esse gotejamento. Vai caindo gotinhas de água. Ele reduz o consumo, evita que seja jogado água e ele cai certinho onde tem que cair. E dá o tempo suficiente pra planta absorver a água, menos desperdício da água, ok? Aqui vocês vão escrever qual a importância da água pra atividade do campo. Além do que eu fazer, o que eu falei, o que mais vocês sabem sobre isso, tá? Agora a gente vai ver uma forma muito bacana da gente recolher a água. Não só no meio rural, mas na cidade também. Vocês estão vendo o desenho dessa casa? Aí vamos supor que chova. A água vai descer pelo telhado, vai cair na calha. Essa água da chuva vai descer por um cano e vai ir para um reservatório. Ela pode passar por diversas peneiras e chegar aqui limpinha. E essa água pode servir pra molhar as plantas. Na cidade, essa água pode servir pro vaso sanitário, pode servir pra lavar as áreas, pode servir pra lavar o carro, pra regar as plantas. A gente só precisa criar esse sistema em cisternas, tá? É onde ficam guardadas as águas da chuva. Então, fazer alguns formatos diferentes seria muito legal. Depois a prof vai falar do programa que a prof quer fazer com vocês. Encontra um diagrama aqui. Ah, já dei a resposta, deixa eu passar. Não vale espiar, hein? Então, vamos lá. Água virtual. Hum, que uma água virtual? Será que dá pra tomar água no computador? Não é bem isso. É que a gente consome, geralmente, água que a gente vê água. Mas já existe água que nós não vemos. E que a gente gasta. Hum, então a gente precisa economizar muitas vezes. Então, vamos pensar aqui, ó. Quando a gente fabrica, antes eu falei que pra fabricar algumas coisas a gente precisa de água. Pra fabricar 250 gramas de algodão, tirar da planta, desfiar, deixar ele branquinho, limpinho, tingir, às vezes. A gente usa, olha só, pra cada 250 gramas de algodão, 2.400 litros de água. Pra que se produza, pra que se produza 1 kg de carne de frango, a gente vai gastar 4.300 litros de água. 1 kg de carne de frango. Pra que a vaca dê 250 ml de leite, 1 copinho de leite. A gente vai gastar 255 litros de água. Pra cada 1 kg de chocolate, 17.000 litros de água. Pra produzir, desde a produção do cacau, da irrigação do cacau, da lavagem do cacau, da lavagem dos produtos, da lavagem dos potes, da produção do papel. Tudo isso precisa de água. Porque a gente não usa água em casa pra limpar as coisas. Na indústria também se usa água pra limpar as coisas. Pra produzir 1 kg de carne de porco, 5.900 litros de água. Pra ter 1 kg de leite em pó, 4.000 litros de água. Pra ter 1 kg de pão, 1.600 litros. A gente pensa desde a produção do trigo. 1 kg de carne bovina, 18.000 litros de água. Pra 1 kg de maçã, 822 kg de água. Aqui, quais são os produtos que mais gastam água pra produção? Aí eu tenho aqui a carne, com 18. A 17.000 com 1 kg de chocolate, né? A gente fica assustados. 1 kg de carne de porco, acho que são os 3 mais. Aí depois nós temos o leite em pó, a galinha, o algodão, o pão, a maçã e por último o leite. Só que ainda assim, 255 litros é bastante água, tá? Então vamos pensar aqui, ó. Descubra a quantidade de água utilizada pra fazer 3 produtos. Aqui vocês vão pesquisar. Eu não quero esses aqui, eu quero outros. Por exemplo, pra produzir um caderno ou uma folha de papel, quanta água vai precisar? Pra produzir um sapato, quanta água vai precisar? Pra produzir uma panela, quanto que vai precisar? Eu quero que vocês pesquisem. Isso é pesquisa, ok? Na 2. Depois a gente vai conversar junto, o que cada um descobrir, tá? Isso é em aula. Rios que geram energia elétrica. A gente também já conversou sobre isso e a Profité colocou uma foto em uma prova. A usina elétrica é quando a gente faz uma barragem em um rio, acumula água e quando a água passa por esses condutores aqui, ele faz gerar uma turbina e essa turbina gera energia elétrica. Beleza, essa energia elétrica que a gente tem aqui. Só que pra produzir essa energia elétrica, nessas usinas de energia elétrica, eles precisaram de um espaço muito grande. E em geral isso provoca desmatamento, ele provoca alteração da fauna e da flora aqui nas regiões. Mata muitas espécies de animais, tá? E a gente tem ainda então aqui o rio que muda pra cá, ele muda, porque esse aqui ele houve uma alteração com certeza aqui. Então a causa também é extinção de algumas espécies de animais e de plantas aquáticas. É um impacto ambiental muito grande, tá? E social financeiro também, porque aqui geralmente havia moradores, alguém que possuía essas terras. E eles tiveram que ser deslocados daqui pra outro lugar, né? Comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, agricultores. Em Santa Catarina, tem uma usina chamada Usina de Itá. E ela precisou represar o rio, Rio Grande do Sul, que divide Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Só que essa construção da usina fez com que as terras do meu tio e da minha tia fossem inundadas. Eles perderam todas as terras que ficavam bem na beiradinha do rio antigamente. Eles perderam tudo e eles não tiveram opção de escolher ou não sair de lá. Eles foram obrigados a sair de lá. Deram valor mais ou menos. Ah, eu acho que vale isso aqui pra terra de vocês e eles tiveram que sair. Depois que eles saíram de lá, o meu tio ficou muito triste, muito triste mesmo. Ele sofreu um AVC, então ele não fala mais. A minha tia também criou problemas de saúde, porque eles cresceram lá, o meu tio cresceu lá. Desde que eu me conheço por gente, eu fui lá. Então, dos últimos anos pra cá, nada. Então, esse tipo de barragem é bom, produz energia elétrica, nos dá energia elétrica. Só que não é a única forma de produzir energia com água. A gente pode produzir energia elétrica com o sol, com o vento. Formar o biodiesel com o óleo de cozinha usado e outras situações, tá? Então, aqui há um. Qual é a função de uma ozinha hidrelétrica? Há dois. Fazer também. Água na cidade. Muito importante a água na cidade. É igual em casa. Se a gente não tem água saindo da torneira, como é ruim pra lavar a louça, pra fazer comida, pra ir no banheiro, pra tomar banho. Se no campo é necessário pra produção de alimentos e criação de animais e tudo mais, na cidade também, tá? Muitas cidades são abastecidas por água de rios, né? São rios canalizados, mas a gente precisa desses rios e precisa da chuva pra isso. E se as pessoas consomem muita água, também há um desabastecimento muito grande. Então, precisa cuidar na hora de abrir a torneira pra lavar a louça, de abrir a torneira pra escovar os dentes, no tempo que fica embaixo do chuveiro. Ah, prof, mas tem água no rio, palotina é pequena. Não é bem assim. Vocês têm que pensar que vocês estão prejudicando o meio ambiente. Então, tem que pensar na hora que abre a torneira, na quantidade de tempo que você fica embaixo do chuveiro, dá uma pensadinha nisso, tá? No Brasil, as muitas cidades também se desenvolveram às margens de rios. São Paulo, do Rio Tietê, quase todos. Porém, muitos dos rios do país, principalmente os centros urbanos, estão poluídos. Nós já vimos isso, já viu muito esgoto, lixo, né? E eles tiveram que ser retificados, quer dizer, eles construíram cimento embaixo, assim, uma arruba pro rio passar. Então, o rio não penetra no sol. E a beirada do rio, então, todo ao redor é construído. Ou é avenida, ou é casa, ou é praças, mas elas são construções. Quando chove demais, o rio vai penetrar, não vai, vai encher. Aí, a gente tem algumas coisas. Então, a gente tem rio canalizado, quando eles são feitos com concretos, ou feito tubos por onde os rios passam por dentro, no subsolo. E os rios retificados é aqueles que tiveram que fazer curvas pra mudar o rio por causa da cidade, né? Ou tiveram que alinhar o rio pra ficar mais bonitinho. Então, o rio é retificado, é arrumado, tá? Aqui, no Conect, a gente tem um rio que fica em São Paulo. Ele teve as margens ocupadas por indígenas no começo, lá antigamente. Depois disso, tanto que o nome, Taman do Atei, é nome indígena. Depois, começaram a se criar vilarejos e tudo mais. Ele é um dos afluentes do rio Tietê, que é um rio que corta São Paulo, que também é um dos mais poluídos do mundo. O meu sogro morou em São Paulo, e ele falou que ele nadou no rio Tietê. E não era como é hoje, que não dá pra aguentar com o cheiro, na maioria das vezes. Então, seria bacana evitar a poluição, evitar jogar lixo no chão. Jogar lixo no chão, vocês jogam papel de bala no chão? Quando vocês apontam um lápis, vocês jogam aonde isso daí? Você joga no lugar certo ou deixa no chão pra mãe varrer? Ó, também é, a gente fala dos outros, mas tem que cuidar com o que a gente faz, né? Aqui, a água que abastece as cidades e o seu tratamento. Tão vendo? Então, vamos ver como que funciona isso. A gente tem um rio, tá? E desse rio, eles bombeiam a água, puxa a água pra um canal de tratamento. Então, ele fica aqui, onde ele recebe cloro e cal, tá? Pra fazer a primeira limpeza. Depois, ele é sugado e vem pro segundo tanque, tá? Ó, aqui ali a gente recebe, ele vem pro segundo tanque, onde ele recebe cal e cloro. Aqui, depois, no terceiro tanque, é onde a sujeira, deixa parada ali pra que a sujeira se junte, se grude. Igual uma piscina suja ou uma bacia com água, a sujeira vai se juntar geralmente no fundo e se ela for poluída, a sujeira vai ficar em cima. Então, ela vai passar aqui, eles vão retirar a sujeira e só a água vem pro quarto. Ela vai ganhar mais cloro e flúor ainda também. Depois desse quarto tanque, ela vem pro quinto tanque, onde ela fica armazenada. E depois de um tempo armazenada, ela vem aqui pro tanque seis, tá? Que passa a ser encaminhada pra cidade. Então, ela fica aqui armazenada como reservatório e depois ela vai ser encaminhada pra cidade. Só que sempre precisa de um prazo pra que isso aconteça, né? Não é tão simples assim, minutinhos que isso ser feito. Na saída dessa água, ela vai pro esgoto, na maioria das cidades. A lotina ainda não é 100% de tratamento de água, de esgoto, como a maioria das cidades. Ainda vai pra fossas, né? Isso também é um pouco perigoso aí pro lençol de água. Então, vamos pensar. A água suja sai, aqui vamos pegar o caninho vermelho como a água suja do esgoto, né? Que é usada em casa. E ela vai pro primeiro tanque. Tá? Então, ela chega aqui nesse primeiro tanque, no tanque dois, e ele passa por grades pra ser filtrado, pra tirar pedaços maiores. Tem papel que vai pra lá, lixo, madeira, pedaço de plástico, vai de tudo. Já se encontrou coisas improváveis nesses canos, nessas peneiras. Depois dessa primeira filtrada, o esgoto vai pra caixas, pra retirada da areia, que vai pro fundo. Por que areia? Porque a sujeira se solidifica e vai parar no fundo. Aí vai se tirar essa sujeira e ficar com a água que vem pro tanque quatro. Onde ela fica de repouso por mais um tempo, pra que a sujeira que ficou ainda vá pro fundo. Depois disso, ela vai sendo filtrada até chegar no tanque cinco. Que é a aeração. Ela recebe partículas de ar, pra que fazer com que a matéria orgânica se... Se... Disciple. Depois disso, ela vem pro tanque seis, aqui, onde ele volta a virar água limpa, mas não potável, gente. Não pode beber essa água e daí ela volta pro rio. Ela não é feita um tratamento, ela é só peneirada, gente. Vocês percebem que ela vai sendo peneirada, 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 peneirada até chegar aqui? Então não significa que as bactérias... Agora imagina uma cidade gigantesca jogando todo esse monte de água suja pro rio. Vocês acham que o rio vai dar conta de fazer esse tratamento de água? Triste, né? E qual que é a importância de tratamentos de água? Mas já imaginou? Se essa sujeira viesse direto pro água do rio, pior ainda. Se a gente já se assusta com essa quantidade aqui, imagina se fosse direto. Mais ruim ainda, mais ruim ainda ainda. Quero que vocês escrevam aqui pra mim. Vamos fazer mais um? O impacto humano sobre as águas. Olha isso, gente. Como é que pode? Tanto lixo. Será que as pessoas não percebem que elas estão estragando o mundo? Então, na cidade, os principais focos de poluição é o despejo de esgoto e lixo. Lixo industrial. Lixo, nós já estudamos sobre isso, né? Lixo industrial, lixo hospitalar, lixo doméstico. E tudo isso vai pras águas. Vai pra água do rio, vai pra água do mar. E a gente tem, então, um problema gigantesco. A gente prejudica os animais que vivem na água. Olha que tristeza isso aqui, todo envolvido em plástico. Ele se ensacolou. Ou aquela outra tartaruga que eu mostrei pra vocês que ficou enrolada com um anel. Quantos animais não comem plásticos e morrem? Isso é uma vergonha. Então, a gente tem que cuidar na hora de jogar lixo. Tem lugar certo pra jogar o lixo. A gente tem que cuidar. Nossa cidade é pequena, mas a gente poderia dar o exemplo de cuidados. Quando vocês vão pra escola, tem uma cuidada aí na hora de jogar o lixo. Quando saem pra cidade, quando vão no lago, quando vão acampar, quando vão passear de bicicleta. Comer um chiclete, joga no li, no chão, papel de chiclete? Será? Ai, professão chicletinha. Agora junta um monte de chicletinho, certo? Então, esse plástico, esse lixo que às vezes a gente joga aqui no chão, vai parar lá no rio. Vai, porque a chuva, o vento, vai levando, vai arrastando, vai chegar lá. Já imaginou se por causa de um papelzinho de bala você matar um bichinho do mar? Ou um peixe, ou uma planta, ou intoxicar alguém? Então, a gente tem que cuidar sim, porque isso prejudica e mata a vida marinha e a vida aquática, certo? Observando a foto, você acha que esse rio aqui é limpo ou ele é sujo? O que a gente pode fazer pra mudar isso? Fazer campanha? Não joguem lixo? Será que as pessoas não sabem ou as pessoas sabem? Devem saber, né? Só que o que vocês acham que a gente pode fazer? O que vocês acham que a gente pode fazer pra conquistar as pessoas a não fazerem mais isso? Ok, ó, videozinho, vamos cuidar do meio ambiente. E no campo? Não é só na cidade se poluir a água. No campo com os agrotóxicos, na hora do plantio também, porque ou eles vão descendo até contaminar os lençóis de água, ou a água da chuva faz com que esse veneno vá sendo levado pros rios. E se esse veneno for lá pro rio, a gente tem um prejuízo também muito grande, porque ele prejudica a saúde nossa e prejudica os alimentos dos peixes, prejudica os peixes que são contaminados. Então a gente vai comer um peixe contaminado, vai tomar uma água com veneno, que às vezes o tratamento não consegue fazer. Então é importante que quando se faz a pulverização lá na fazenda, lá nas plantações, se cuide qual é o veneno que tá usando. Será que é um veneno que mata só os bichinhos e não os animais da água? Será que é um veneno que é um herbicida e não um agrotóxico que pode afetar os alimentos que a gente vai comer? Nós já falamos sobre isso, que dependendo do tipo de veneno, às vezes a gente come o veneno, porque ele fica na planta, ele fica no produto que a gente tá usando. Então esses inseticidas, nós já falamos, inseticidas e herbicidas, eles devem ser feitos com muito cuidado. Tanto que de vez em quando a gente escuta no jornal, eles falam assim, ah, foram presos caminhões com agrotóxicos contrabandeados do Paraguai. Por quê? Porque no Brasil teve um estudo que falou que esse pode, que ele não faz tanto mal, mas esse faz muito mal, só que ele é mais barato. Então o que as pessoas tentam ir? Pelo mais barato. Então ele é mais barato, eles vão lá e compram o mais barato, só que esse mais barato prejudica o meio ambiente. Então tudo tem que ser visto com muito cuidado e atenção. Ok? Então como que os agrotóxicos podem chegar até a água do rio? Como? Quando chove, chove muito e a chuva lava e leva esse veneno, esse agrotóxico pros rios. Se ele não leva pros rios, ele pode levar pro lençol de água, dependendo. Ok? Agora a representação do espaço. Esses aqui, se a gente conseguir, a gente vai fazer em sala. Beijo pra vocês, até mais!